O Dia dos Pais se aproxima, uma data dedicada a homenagear o primeiro melhor amigo de nossas vidas, mas também de movimentar a economia e o comércio, buscando presentes e lembranças. O comércio tem uma expectativa boa, em função da recuperação da economia. Veja bem, a economia de São João do Rei, esse ano, iniciou bem com a geração de emprego. Gerou-se aqui no primeiro semestre do ano, são os dados do Ministério do Trabalho, gerou-se aqui 67 empregos com carteira assinada, então são empregos mais garantidos. Isso dá um ânimo para o consumo, não é mesmo? As expectativas econômicas para o Dia dos Pais são melhores em relação ao último ano, uma época em que os comerciantes desenvolvem estratégias para atrair mais consumidores. Os comerciantes já estão agindo, já estão atuando nessa campanha de Dia dos Pais, já há movimentação boa. O comércio do ano do Rei é muito variado, ele é muito dinâmico, ele é muito competitivo também, o que mostra vários comportamentos aí, o que facilita a vida do consumidor sanjuanense. Na hora de escolher o presente, um desafio para muitos, há difícil tarefa de encontrar uma lembrança que agrade os pais. Eu acho que eu já escolhi mais ou menos, eu acho que eu vou optar por um perfume, que é uma coisa assim, que agrada um pouco e ele gosta de manter cheiroso, ele é vaidoso. É muito difícil escolher presente para o Dia dos Pais, justamente porque eu sou mulher, né? Então, se você se colocar num lugar do outro, né? Acho difícil. Aqui em São João do Rei, o que não faltam são opções de presentes para o Dia dos Pais. As pessoas podem encontrar desde cosméticos personalizados até produtos com mensagens especiais. Na verdade, o homem hoje está com uma vaidade tanto quanto a mulher. Mas hoje o índice de perfumes importados está muito grande, uma linha de barber muito intensa. Os próprios barbeiros acabam indicando shampoo e condicionador de barba, cabelo e bigode. Já vem uma descrição, uma nomenclatura bem específica para homem. A gente tem uma linha muito específica para homem. Sempre para essa ocasião, qualquer tipo de ocasião que nós temos no ano, a arte final está com o objetivo de colocar o específico para cada público. Com essa mudança de estação, sempre está havendo promoções. Então, assim, tem vários presentes, assim, vários preços e ainda com descontos. A gente aposta em, desde uma lembrancinha a um presente mais sofisticado. As lojas se preparam para aumentarem as vendas e oferecerem os presentes que caibam nos bolsos dos clientes. Pumadas estão sendo muito procuradas. Os kits de, os importados. Xampu e condicionador de barba. Ela já tem uma nomenclatura muito masculina para macho, tem cavaleira, tem a Durant. E tem xampus específicos com nomenclatura de homem mesmo. Então, assim, ficou muito mais fácil a gente dar presenteado. Dar um presente sem aquela coisa receosa de, ah, vai gostar ou não vai gostar. Porque não tem como não gostar de um presente desse tipo. É um presente utilitário, na verdade. Você dá o presente com uma mensagem que pode emocioná-lo. Nós temos aqui as canecas, pantufa, né? Isso que é pai. Tessé, aí tem uma linha de pijama, copos e aí por diante, né? Em específico o pai. E também aqui na loja você encontra coisas para bebidas, copos, porta tampinha que está saindo bastante agora, que é um quadro que sai bastante. Geralmente são camisas, sapatos, como está com frio, jaquetas. Esses são os mais procurados.